Tem imagens aí? Tem? Se tiver imagens, já enche pra mim aqui o telão do Balanço de Geralmané. Olha só essa situação que aconteceu, gente, no início da tarde de ontem, lá na região da Grande Santa Maria da Codipe. Veja só, este rapaz aqui ainda vivo, só que durante uma trajetória de sua vida, ele aparece nessa foto preso. É o Janderson, vulgo pirulito. O vulgo pirulito, tem um outro aí? Tem? Ou tem lá? Ou o outro aqui, ó. Esse aqui era conhecido como gordinho. Gordinho. Agora me dá imagens, por favor, Chaves, se você estiver aí, lá naquele momento onde os corpos, os cadáveres. Olha só aqui, ó. Para aí, por favor. Aqui, provavelmente, eu posso acreditar que seria o corpo do gordinho, né? E aqui, então, o outro lá, o pirulito. Gente, este fato aconteceu no início da tarde de ontem, onde dois homens, esses aqui, foram executados a tiros em frente aqui desta residência, lá no Parque Brasil 1, na região da Grande Santa Maria da Codipe, que fica na Zona Norte, aqui da capital teresidência. Os dois mortos foram identificados, como eu disse para vocês, como o Leomar Teixeira Nunes, 35 anos de idade, e o Jean Jardenson de Souza Lima, de 25 anos de idade. Olha só, gente. Os dois, os dois já eram envolvidos com uma tal de facção criminosa, e teriam, inclusive, sido mortos por uma facção rival. É o que você vai acompanhar a partir de agora, no primeiro caso que a gente traz para você. Quem conta para a gente é o repórter fazendeiro Miguel Mendes. Vem para cá, decola comigo e balança, na tela do Balanço, geral, manhã. Os corpos caídos na entrada da casa, onde eles ainda buscaram proteção para escapar de seus executores. Os rapazes, conhecidos como Jean Jardenson de Souza Lima e Leomar Teixeira Nunes, ambos de 23 anos. O duplo homicídio aconteceu aqui no Parque Brasil. Segundo informações da própria polícia que está acolhendo, os dois rapazes estavam nesta área aqui, quando foram perseguidos, segundo informações, por outros elementos que a polícia ainda está tentando identificar. Há informações que um deles estava na região aqui e estava próximo à casa da irmã dele. Já o outro não mora aqui na região. A polícia também trabalha com a informação de que eles possam ter envolvimento com outras práticas criminosas. O certo é que muitos tiros foram efetuados contra os dois, que ainda tentaram correr e caíram praticamente de bruxos, do jeito que estão, após a execução. Eles que saíram, os dois, o bar aqui próximo, para pegar lá uma cerveja e tudo. Desse retorno dessas cervejas, que eles saíram daqui para pegar essas cervejas, foi na hora que acho que veio perseguido, foi sendo perseguido. E aqui chegou, ao chegar aqui ele foi alvejado. Mas ninguém fala, se estava de moto, os atiradores, se estava de carro, eles não repassem. Tiros aproximadamente, comandante, pelo que foi levantado? Bem, segundo a informação dos populares, eles falam aí de 10 a 15 tiros. Os familiares e amigos das vítimas se mostravam bastante chocados com um crime tão violento que assustou os moradores do Parque Brasil. A nossa equipe falou com o pai de uma das vítimas. E o relato é de quem já esperava por isso. Há dias que eu sei da notícia que diz que estavam tentando executar ele, né? Mas é aquela coisa, o conselho não quer, e aí fica difícil. Fizeram, mas aí é o seguinte, Deus está no céu, ele vem. Os caras, agora eu estava me dizendo aí que viram, já filmaram na hora aí, sabe? Tem gente que sabe, né? Diz que foi quatro caras numa pop, cada uma pop, né? A polícia agora vai colher todas as provas possíveis para tentar elucidar esse caso através do DHPP. Recebemos algumas informações, ainda vamos ter que checar. Em relação à autoria, alguém disse que seriam dois indivíduos em uma motocicleta, mas já disseram que há um automóvel também envolvido. Já nos disseram também que seriam quatro indivíduos, então vamos verificar direitinho. Quanto às vítimas, uma delas, o Eliomar, segundo informação de um familiar, teria ido só deixar um casco de refrigerante no comércio próximo, e quando estava retornando, esses indivíduos atiraram contra ela. A outra pessoa morta, o Jean Anderson, ao que nos parece, estava só passando o próximo. Então, não sabemos exatamente se o alvo, nesse momento, não sabemos se o alvo era só um deles ou se eram realmente os dois. São informações que vamos procurar esclarecer ao longo do inquérito. Dois rapazes executados com muitos tiros. E os criminosos mostrando como é a lei deles. Então, vamos parar para as coisas. Então, vamos lá.